Muito metido Eu queria bater em você Não pôr botar cigarro Eu vou jogar postado para você Eu vou jogar postado para o Diante Você quer jogar postado para o Diante Manda ele 10 Duas partidas Manda ele 10 Eu queria só combinar Vai lá, vai lá Vamos nós dois então Vamos nós dois Aqui ó, vou te dar uma vantagem Eu tenho que fazer 5 pontos Eu tenho que fazer 3 pontos Vamos Vento Deixa uma ameaça Vamos brincar Vamos brincar Realmente eu perdi para ele É um monte dele É um Você sabe que o negadinho é da por Você sabe que o negadinho é da por Tá ligado Eu quero que quando vem Veio o pessoal da presidência Para A gente não sabe como tinha feito O acervo a gente que tocava no cor A gente não sabe nem para ele Porque eu conhecia mais A gente não era grave Mas eu não queria Eu vou ver o que é uma coisa Então eu paro agora Vai escalar o que é O que é que é que é A gente não sabe como tinha que ir Com a gente não sabe como tinha que estar Muito feliz Ah O que é que é Uma boa Amém. 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 Boa Boa Boa. Aí Cadê ele? Vai jogar mais não vocês? Você quer jogar mais uma? Nós vamos porra. Pois é? 150 do veículo. 20 do veículo.